MÚSICA Filmes atuais não são prioridade no canal, mas algumas coisas me chamaram a atenção em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, e eu não queria deixar passar. O filme permite a gente entender a máxima que muitos remakes e continuações parecem insistir em não entender, a de que às vezes menos é mais. Uma frase famosa para quem estuda cinema é a de que o cinema não diz, ele mostra, mas essa é uma frase ampla, ela tem que ser contextualizada. Mostrar demais também não é bom. O remake de Carrie, por exemplo, se entrega à tentação dos efeitos. Enquanto o filme original de 76 mostra a paranormalidade da Carrie de maneira contida, para explodir no final que entrou para a história, o filme de Kimberly Pierce deixa tudo isso se perder já no meio da história, quando vemos de forma explícita os poderes de Carrie. Com a perda da sutileza, se perde também a chance de construir a curiosidade do público para o final. A vontade de mostrar em excesso elimina muito do potencial do filme. Invocação do Mal de 2013 não se tornou um sucesso por acaso, o filme é ótimo. Ali, o diretor James Wan amplia gradualmente a exposição da assombração que atormenta uma família em uma velha casa, optando por fazer mais do que só dar sustos ou exibir os seus espíritos e demônios. É sobre a relação desse filme com o terceiro da série que eu quero falar aqui, principalmente a respeito da maneira como constrói os seus sustos e como cria tensão e medo. James Wan sabe que às vezes não é preciso expor em excesso. Às vezes, a nossa imaginação funciona melhor quando precisa imaginar o que o filme não mostra por completo. Mostrar demais é somente um dos pecados da segunda continuação de Invocação do Mal. Sem James Wan na direção, agora a cargo de Michael Chavez, a terceira aventura dos Warren me decepcionou porque a minha expectativa era por algo mais próximo ao que veio antes. Esse talvez tenha sido o meu erro e talvez prejudique o meu olhar para o filme, mas para mim ele não chega perto do que o James Wan fez, principalmente no primeiro filme. Não que ele não provoque sustos, ele tem seus sustos, mas faz eles normalmente pelo expediente mais banal dos filmes de terror. Vendo ele, me vem a ideia maluca de que dar sustos é diferente, no fim das contas, de a assustar. Uma ideia básica da narrativa de um filme de terror, a focalização zero, em que nós sabemos mais do que os personagens, ajuda a criar suspense. No caso desses filmes, a nossa própria posição de sabermos estar vendo um filme de terror cria essa sensação. Antes mesmo da gente ver o filme, a gente sabe mais que os personagens, afinal a gente sabe que ali haverão espíritos malignos. Até certo ponto da história, eles não. Deixar de usar isso é decepcionante. Por exemplo, uma cena simples em Invocação do Mal 2. O menino acorda no meio da noite, para beber água. A ideia da criança percorrendo a casa escura, os lapsos de que algo está espreita, tudo serve para deixar a gente alarmado de que algo pode acontecer. James Wan sabe que a sugestão é uma olhada poderosa do medo. A antecipação também. Ao inserir essa simples imagem da janela escura ocupando boa parte do plano, ele faz a gente aguardar que algo surja ou aconteça ali. No fim, aqui nada acontece. Mas a gente passa algum tempo tenso esperando por algo. Não acontecer nada não significa então que não funcione. Então mais do que o sucesso vindo dos sustos e do medo que o filme de 2013 causou, ele me agrada particularmente por eu perceber uma ideia por trás da sua realização. Quase tudo no filme de James Wan está relacionado ao ambiente, a casa. Não é à toa que no início do filme a gente vê os personagens chegarem pela visão subjetiva de alguém que está dentro da casa. A câmera não sai. É como se nós fôssemos à casa. Nós esperamos eles entrarem. São os personagens que adentram esse local em que eles serão afetados. Até por isso, o longo plano seguinte, sem cortes, que entra a casa e percorre os corredores tem algum sentido na narrativa, porque ali o James Wan está apresentando a configuração do lugar que vai editar os acontecimentos do filme. Michael Chaves repete isso no terceiro filme, mas o seu uso é vazio. Enquanto James Wan lá atrás percorria o ambiente crucial para a história, o Chaves faz isso apresentando o canil onde o personagem trabalha. Não há uma utilidade nele senão um exibicionismo formal. Mas mais do que mostrar que Chaves não tem interesse nesse espaço, sobra o fato de que o malabarismo é vazio sem motivação nenhuma. E é hora então de a gente falar da construção dos inevitáveis jumpscares. O James Wan usa jumpscares, mas usa eles de maneira atrelada aos próprios acontecimentos, preparando-os para surpreender o espectador por algo que vai além do uso do som alto. Ele nos mostra a inocente brincadeira, nos faz ver aquele momento como um exemplo de relação entre aquelas pessoas. E usa essa brincadeira para assustar a gente depois. Há uma preparação, um reconhecimento, uma familiaridade naquela pequena história dentro da história, envolvendo aqueles elementos. É algo que é apresentado e recuperado depois. Não que isso seja novidade, já se fazia há muito tempo. Quando bem feito, funciona porque o ressurgimento daquele elemento de anúncio faz com que a gente fique tenso. é recorrente o diretor exibir para a gente uma ação prévia para nos familiarizar com ela, nos deixar relaxados. Ele apresenta o sonambulismo da menina, por exemplo, mostra uma ação decorrente dele, constrói uma história prévia envolvendo essa menina, já tendo construído antes uma história para o próprio armário. E aí sim, ele preenche o momento com um jumpscare. Esse recurso banal dos filmes de terror, então, baseado mais no som gritante e alto que surge após um silêncio, surge também a invocação do mal três repetidas vezes, mas sem o mesmo cuidado que no filme original. O Chávez já havia feito isso em A Maldição da Chorona. Seus jumpscares eram construídos com o único sentido de fazer o público pular da cadeira. Mas não tem nada neles, em ação, motif ou espaço, que ligue eles a um fiapo da história. São casuais. O James Wan, como eu comentei, sabe que a chave do seu filme está mais na tensão do que no susto. Jumpscares, no fim, não provocam o mesmo impacto do que um filme que constantemente te deixou apreensivo ao longo de toda a exibição. Em 2013, ele fez isso usando o cenário. Percebam como o cenário ocupa grande parte dos enquadramentos do diretor, que gosta de usar uma ampla profundidade de campo. Com isso, tudo fica visível. Em vários momentos, mesmo que o objeto de atenção da cena esteja num canto, a gente tem quase todo o quadro repleto de informação, e a sensação de que algo está para acontecer naquele mesmo espaço. E mesmo quando não acontece nada, foi o suficiente para nos deixar tensos observando mais do que o local onde está o personagem. A razão de aspecto usa bem a composição horizontal para fazer com que a casa, portanto, ocupe uma considerável parcela de responsabilidade no clima de suspense. O terceiro filme, por outro lado, resume espaço à ausência de luz. Em diferentes momentos, em vez de nos deixar tenso pela encenação do ambiente, faz uso do expediente batido de nos deixar no escuro para assustar. Funciona? Muitas vezes, sim. Mas o seu uso é muito menos sofisticado do que fez Juan antes, mostrando que está em cena em vez de esconder. O roteiro do filme de Chaves também abusa de usar as visões de Lorraine para ambientar seus momentos de tensão. O problema não está em usar isso, mas em recorrer a ele repetidas vezes para aproveitar o fato de que essas visões permitem construir a sua própria ambientação. Saber estar enfrentando algo inexplicado e paranormal, portanto longe de qualquer explicação lógica, ajudava também nos dois primeiros filmes. Aqui o filme confere um personagem humano ações que antes se justificavam por esse sobrenatural. De certa forma, a ideia de que continuações precisam ser maiores e com mais coisas acontecendo levam o clímax do filme a um pouco de exagero. Esse exagero já está presente lá no início, em que o filme vai na direção oposta do original ao achar que exibir explicitamente funcionaria melhor do que apelar para a sutileza. Não há sutilezas em Invocação do Mal 3. O objetivo da comédia é fazer rir, o objetivo do terror é assustar. Agora o que assusta a mim ou você, ou o que faz rir a mim ou a você, nem sempre são os mesmos estímulos. O que diferencia filmes dentro do gênero quando fazem o que se propõe, mais do que a qualidade do gatilho usado para a emoção proposta pelo gênero, é a execução e a defesa em torno de uma ideia de linguagem. Quando se trata de medo, como James Wan já mostrou, o maior terror pode não ser aquele que se exibe em excesso, mas aquele que a nossa imaginação cria. Só que se esqueça de ver a próxima tia.